Fala galera, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para um comparativo entre o Homem Digi C Note e o Elephone P8 Mini, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o Homem Digi C Note rodando o Android 7.0 e do lado direito temos o Elephone P8 Mini também rodando o Android 7.0. A tela do C Note é de 5.5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IGZO e a proteção Drag Trail e um PPI de 401 com uma cobertura da tela de 70.6%, ou seja, 70.6% do aparelho é coberto pela tela de fato. E o P8 Mini possui uma tela de 5.0 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção nela, o PPI dele é de 441 e tem uma área de tela de 67.82%. O C Note é equipado com o chipset MT6737T fabricado pela MediaTek com 4 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e a GPU é a Mali T720. Enquanto o P8 Mini é equipado com o MT6750T, um octa-core de 4 núcleos de 1.5 GHz e 4 núcleos de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860. O C Note tem sua câmera traseira fabricada pela Samsung e a frontal pela Galaxy Core, respectivamente de 13 a traseira e 5 a frontal. A traseira consegue gravar 1080p a 30 fps. Enquanto o P8 Mini possui suas duas câmeras fabricadas pela Elefone, a traseira de 13 e auxiliada a traseira de 2 megapixels e a frontal de 16 megapixels. Vale lembrar que a traseira consegue gravar 1080p a 30 fps. O C Note possui 3 GB de RAM do tipo DDR3, uma frequência de 733 MHz e uma memória interna de 32 GB, expansível até 256 GB. Enquanto o P8 Mini possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 na frequência de 833 MHz e a memória interna de 64 GB, expansível até 128 GB de cartão SD. Falando em cartão SD, ambos possuem esquema da baia híbrida, ou seja, você precisa escolher se você vai usar dois chips ou se você vai expandir a memória usando um cartão SD, porque se você fizer isso, você vai ter que abrir mão de usar um chip. Você vai ter que usar um chip e o SD. O Bluetooth do C Note é 4.1, do P8 Mini é 4.0. Ambos tem Wi-Fi, GPS e 4G e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles são iguais. Eles possuem o biométrico de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro, o sensor de luz e a bússola. A bateria é um ponto que o C Note leva vantagem, porque ele possui uma bateria de 3800 mAh fabricada pela Sony, com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charger e a bateria não é removível. Enquanto o P8 Mini possui uma capacidade de 2860 mAh, fabricada pela própria Lefone, com uma entrada de energia igual, 5V 1A, não possui quick charger e a bateria também não é removível. Na parte de design, temos o C Note com botões virtuais, o corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, as cores cinza e ouro, possui o LED de notificações e pesa 172 gramas. Enquanto o P8 Mini possui também botões virtuais, o corpo feito em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul, preto e vermelho e um peso de 133 gramas. E aqui chegamos na parte de valor e nota de custo-benefício, vale lembrar que a nota de custo-benefício é definida pela pontuação do outro tour dividida pelo valor do aparelho. Então, vamos lá. O C Note está saindo nos links da descrição por R$ 460,00 e possui uma nota de custo-benefício de R$ 91,30, ou seja, a nota do outro tour dividida pelo valor de R$ 460,00. Enquanto o P8 Mini está saindo por R$ 450,00, mas possui uma nota de custo-benefício menor, R$ 84,78,00, mesmo tendo R$ 10,00 mais barato. Mas a nota de custo-benefício é tirada da forma que eu falei, nota do outro tour dividida pelo valor. Mas vamos aos prós e contras de cada um agora. Vamos começar pelo C Note. Bem, os prós dele ficaram na câmera da Samsung, consegue proporcionar boas imagens, assim é um belo sensor da Samsung ES que o C Note equipa. E a bateria da Sony de 3.800 mAh, que também é uma ótima bateria, mas o processador dele acaba conseguindo mais para o vídeo e eu já explico mais para frente. Bem, o Contra ficou na câmera frontal da Galaxy Core, que não é uma câmera muito boa, mas quebra um galho, nessa faixa de preço também não dá pra exigir muita coisa. 3GB de RAM contra os 4 do P8 e 32GB de armazenamento contra os 64 do P8. Os neutros ficaram nos 5.5 polegadas e na biometria frontal, porque tem gente que gosta de celular grande e tem gente que gosta de biometria frontal, então é um ponto que você tem que ficar ligado na hora de escolher entre um dos dois. Bem, no lado do P8 ficou os prós, no octa-core dele consegue otimizar a bateria, já que ele tem 4 núcleos de 1.0, então consome menos quando você não está usando, coisa que o C Note não tem, é quad-core fixo. As duas câmeras traseiras, que é um detalhe muito legal, mesmo auxiliar não sendo tão boa assim, mas é uma coisa que muitas pessoas vêm procurando, duas câmeras. 64GB de armazenamento, 4GB de RAM e os contras ficaram na que ele não tem proteção na tela, coisa que o C Note tem, tem a DragTail, no caso do P8 Mini não tem nenhuma proteção na tela e a bateria de 2860mAh, que está menor que o C Note, mas pelo processador consegue economizar, já que ele desce para 1.0 GHz e economiza energia no processo. Os neutros ficaram nos 5.0 polegadas e na biometria traseira, mas vale lembrar que o link dos dois vai estar aí na descrição para você poder olhar mais a fundo. Mas e aí, qual dos dois você compraria? Responde aí no card ou nos comentários. Então foi isso pessoal, se você gostou do comparativo do C Note vs o P8 Mini, deixe seu like e sua opinião nos comentários, se você não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.